Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje vai ser desse modelinho aqui, ó, o nosso tapetinho jasmin. Deixa eu mostrar os detalhes deles aqui pra vocês. Ó, eu fiz ele aqui na minha cor rosa bebê e fiz ele também na cor lilás. Ele ficou, pessoal, com a medida de 77 centímetros por 48, ó. E conforme eu for fazendo a videoaula, eu vou falando pra vocês as cores do barbante que eu utilizei, tá? Eu fiz ele aqui no fio 6. Espero que vocês gostem da videoaula, espero que façam, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Vou iniciar aqui, ó, com agulha 3,5 e barbante no fio 6 na cor rosa bebê. Conforme eu for fazendo o trabalho, eu vou passando aqui as cores pra vocês, tá? Mas nosso trabalho vai ser feito todo no fio 6, ó. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Vou começar aqui com cordão de correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer aqui um total de 40 e duas correntinhas e volto com vocês. Fiz aqui, ó, um total de 40 e duas correntinhas. Vou fazer mais três, que é pra dar altura do meu primeiro ponto alto, tá? Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio. Então, ficamos com um total de 45. Com essas três que fizemos aqui, ó. Vou laçar o meu fio e vou contar aqui, ó, a partir da minha primeira correntinha aqui. Não essa que tá na agulha, tá? Essa daqui, ó. Vou contar uma, duas, três, quatro. E na minha correntinha aqui, ó, de número 5, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou trabalhar aqui, ó, ponto alto. É, pegando aqui em todas as minhas correntinhas, ó, pra cada correntinha, um ponto alto. Até chegar no final do meu trabalho, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, final do meu trabalho. Fiquei com um total aqui de 42 pontos altos. E aqui, ó, junto com o nosso ponto alto número 42, nós vamos trabalhar aqui, ó, um total de oito pontos altos. Contando com ele, nós vamos trabalhar mais sete. Eu tenho meu ponto de número 42 e vou trabalhar mais sete. Vou ficar com um total de oito pontos altos trabalhados aqui, é, na nossa última correntinha, ó. Aqui dentro, um total de oito pontos altos. Ó, tenho sete. Agora, eu vou fazer aqui o meu oitavo. Aqui com oito pontos altos trabalhados aqui dentro. Agora, nós vamos voltar aqui, ó, pros nossos pontos altos e vamos trabalhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto. Ou seja, um ponto alto aqui na nossa correntinha. Mas, nós vamos contar um ponto alto para cada ponto que nós temos aqui na nossa outra lateral. E assim, nós vamos trabalhar até o final dessa carreira. ponto alto sobre ponto alto. Eu vou trabalhar aqui e quando chegar no final, volto com vocês. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, ó, voltei para fazer com vocês, porque o nosso último ponto vai ser trabalhado os nossos oito pontos, né? Nós já temos um aqui, ó, essa correntinha já conta com o nosso primeiro ponto. E aqui na primeira correntinha, aqui nós temos quatro, ó, uma, duas, três e aqui quatro. Nessa correntinha aqui de número quatro, a nossa correntinha aqui do pezinho, nós vamos trabalhar aqui dentro um total de sete pontos altos para a gente ficar aqui com o nosso canto de oito pontos altos trabalhados igual a do outro lado, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhamos aqui no pezinho da nossa correntinha sete pontos altos, porque o oitavo é as nossas três correntinhas aqui iniciais, ó. Eu vou vir aqui e vou contar, ó. Aqui a gente tem uma, que é porque eu, aqui a gente apitou bastante, mas aqui a gente tem uma correntinha, ó. Vou contar uma, duas, e aqui na minha terceira eu vou prender aqui, ó, e vou fechar aqui a minha volta com um ponto baixíssimo. Eu vou ensinar pra vocês agora aqui outra maneira que eu inicio os meus trabalhos também. Ó, prendi com um ponto baixíssimo, vou aqui para o próximo ponto, ó. Vou inserir a minha agulha, vou buscar o meu fio. Fiquei aqui com duas alcinhas na minha agulha. Vou tirar as duas alcinhas, e aqui eu já fico com um ponto baixo, e vou fazer mais uma correntinha, e aqui eu fico com o meu primeiro ponto alto. Assim também o nosso trabalho fica fechado, e a gente não consegue, é, saber onde que iniciou, onde que finalizou a carreira. É uma maneira também que eu uso sempre aqui nos meus trabalhos. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, por toda a nossa lateral ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos lá no canto do nosso trabalho, onde a gente tem aqui os oito pontos altos. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final. Cheguei aqui, ó, no canto do meu trabalho, e aqui nós temos oito pontos altos trabalhados aqui na mesma correntinha. Já trabalhei aqui no meu primeiro, ó. Para cada um deles, nós vamos trabalhar um aumento, ou seja, se nós temos na carreira anterior um total de oito pontos altos, nessa nós vamos ficar com dezesseis. Para cada ponto de base dos nossos oito pontos que a gente tem aqui dentro, nós vamos ficar com um total de dezesseis, ó. Que é o nosso aumento. Ó, dois pontos altos para cada ponto aqui da nossa base. Ó, um, dois. Um, dois, um, dois. Cheguei aqui no meu ponto de número oito. Fiquei, então, aqui, ó, na minha parte oval aqui, no canto do meu trabalho, fiquei com um total de dezesseis pontos altos. Para cada ponto de base, trabalhei dois pontos altos. Agora, nós vamos repetir aqui ponto alto sobre ponto alto por nossa lateral. Quando a gente chegar aqui no primeiro aqui dos oitavos, nós vamos trabalhar dois pontos altos para cada um deles. Vamos ficar novamente com um total de dezesseis pontos altos. E eu volto com vocês aqui pra finalizar essa carreira. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Fiz como falei pra vocês aqui também. É, eu tinha aqui na minha carreira anterior um total de oito pontos altos. Aqui eu fiquei com dezesseis. Trabalhei dois pontos altos para cada um deles. Agora aqui, ó. E vocês têm que prestar atenção aqui, é... Pra não pular um pontinho aqui, tá? Quando vocês finalizar aí, vocês contem aí, se vocês têm aqui um total de dezesseis pontos altos. Que é pra dar certinho o trabalho de vocês. Ó, finalizei aqui. Aqui a gente fez aquele ponto baixo, ó. E aqui nós fizemos aquele ponto baixo e uma correntinha. Ó, um ponto baixo, uma correntinha. Vou inserir aqui a minha agulha na correntinha. E vou novamente fechar aqui o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Vou aqui para o próximo ponto, ó. Aqui é o nosso ponto que a gente iniciou a carreira. E aqui é o nosso próximo ponto. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou buscar o meu fio. Fiquei com duas laçadinhas na agulha. Vou tirar aqui de uma vez. E vou fazer uma correntinha. Que é pra dar a altura do nosso primeiro ponto alto aqui. E vamos novamente trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto aqui na nossa lateral. Por toda a nossa lateral aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Voltei aqui, ó, meninas. Como falei pra vocês, ó. Cheguei aqui nos meus aumentos. No primeiro ponto aqui, trabalhei um ponto alto. No meu segundo, eu vou repetir aqui o meu aumento. Ou seja, nós temos um total de oito aumentos aqui. Então, nós vamos repetir todos eles nessa carreirinha. Trabalhei aqui, ó. Cheguei aqui no meu próximo bloquinho. Temos dois pontos altos juntos. No primeiro aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. E no segundo, eu vou repetir o meu aumento. Nós temos dois pontos altos trabalhados juntos. No primeiro, eu trabalho um ponto alto. E no segundo aqui, eu vou repetir o meu aumento. E essa daqui vai ser a repetição aqui do nosso... Da nossa parte oval. Ó, no primeiro, eu trabalhei um ponto alto. No segundo, eu vou repetir o meu aumento. Novamente. Primeiro, um ponto alto. E aqui no segundo, ó. Eu vou repetir o meu aumento. No próximo aqui, ó. No primeiro, um ponto alto. No segundo... O meu aumento. Estamos aqui no nosso penúltimo aumento aqui, ó. No primeiro aqui, um ponto alto. No segundo, um aumento. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo... Um aumento. E cheguei aqui no final. Ó. Nós ficamos aqui também, ó. Com um total de oito aumentos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É... A nossa próxima carreirinha vai ser bem parecida. Como aqui é um trabalho que a gente faz bastante e é uma coisa que já tá bem clara. Eu vou explicar pra vocês e volto com a minha... Com essa carreirinha e mais uma de ponto alto que a gente vai fazer finalizada, tá? Ó. Nós vamos repetir aqui ponto alto sobre ponto alto. Quando a gente chegar aqui, nós vamos trabalhar aqui. No nosso primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um aumento. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um aumento. Por oito vezes. É até chegar aqui no final da nossa carreira. Depois, nós vamos novamente fazer uma carreirinha de ponto alto. E vamos repetir os aumentos. Ou seja, toda vez que você encontrar aqui os dois pontos... No primeiro, você vai trabalhar um ponto alto. E no segundo, você vai trabalhar um aumento. Nessa carreirinha, nós temos um ponto alto entre os aumentos. Na próxima, nós vamos ficar com dois. Como vai... E vamos ficar também com um total de oito aumentos. Como vai ser só uma repetição, eu vou dar continuidade. Vou finalizar essa minha carreirinha. Vou finalizar a próxima e volto com vocês. Aqui, nós estamos, ó. Nós estamos trabalhando a terceira carreira, ó. Uma, duas, três. Nós vamos ficar com um total de quatro, tá bom? Eu vou dar continuidade. Volto com vocês com a minha próxima carreirinha finalizada. Cheguei aqui, ó. Ao final da minha quarta carreirinha. Como falei pra vocês, que a gente vai ficar aqui com um total de quatro carreirinhas. E a minha única diferença entre a terceira e a quarta é a quantidade de pontos altos aqui, ó. Entre os aumentos. Na carreira de número três, eu fiquei com um ponto alto. E na carreira de número quatro, eu fiquei com dois. Aí, eu voltei aqui pra fechar essa carreirinha com vocês. Pra vocês não esquecerem. Porque aqui, ó, a gente, é, a gente, esse ponto aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo e caminha pro próximo. Então, toda vez que a gente for finalizar, a gente tem que lembrar que tem um pontinho aqui pra gente trabalhar. Ó. Fiz aqui o meu último ponto. Agora, ó, vou vir aqui onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Na minha correntinha aqui, ó, vou inserir a minha agulha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos. Pra fazer o ponto baixo aqui, eu já caminho normal, ó. Vou aqui para o próximo ponto. Ó. Com um ponto baixíssimo. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E no mesmo lugar, eu faço o meu ponto baixo. Que é pra ele ficar aqui bem redondinho aqui na hora da gente finalizar. Agora, vou trabalhar aqui uma carreirinha totalmente de pontos baixos. Ponto baixo para cada ponto alto aqui do nosso trabalho. Vou repetir aqui por toda a volta do meu trabalho, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Inclusive, aqui na minha parte oval, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto alto. Sem repetir os aumentos, tá? Vai ser uma carreirinha toda em pontos baixos aqui. Não vamos precisar fazer aumentos. Eu vou dar continuidade. Volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui, ó. No final da minha carreirinha. Vejo aqui por toda a minha volta. Trabalhei ponto baixo. Sem precisar aqui repetir os meus aumentos, tá? Ó. Cheguei aqui no final da minha carreira. Voltei aqui pra finalizar com vocês. Lembrando que a gente caminhou com um ponto baixo pro próximo ponto. Então, aqui, ó. Ainda tem um pontinho pra trabalhar. Vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo. Vou vir aqui naquele pontinho onde a gente fez a nossa correntinha e o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó. Vou inserir a minha agulha. Buscar o meu fio. Vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha pra dar segurança. E vou cortar o meu fio. Ó, cortei aqui o meu fio. Agora, eu vou trabalhar aqui com o meu fio, ó. É, na cor, o barroco multicolor verde. É, 93, 92. A numeração dele. Ó, com o meu fio verde, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Ó, eu vou vir aqui. Na nossa carreira, na nossa última carreira de pontos altos aqui, ó. Nós temos o nosso aumento, tá vendo? O nosso último aumento tá aqui. Eu vou começar aqui, ó. Bem, aqui tá o meu ponto aqui que tá sobre o aumento. Eu vou começar aqui um pontinho aqui depois dele, tá? Vou inserir aqui a minha agulha. Vou fazer já aqui, ó. Um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha pra dar altura do meu ponto alto. E vou fazer aqui mais duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou voltar no mesmo lugar. Nós vamos trabalhar aqui um Vzinho. Que vai ser equivalente à folhinha aqui no meu trabalho. Bati na câmera sem querer, ó. Aqui nós temos o nosso Vzinho. Eu vou laçar aqui o meu fio, ó. E vou vir aqui no meu trabalho, vou contar um, dois. E aqui no meu terceiro ponto, que é aqui bem onde a gente fechou, ó. Eu vou fazer aqui também um Vzinho. Que é um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço meu fio e volto no mesmo lugar aqui e faço mais um ponto alto. Ó. Vou fazer, laçar aqui meu fio, sem correntinha de espaço nenhuma. Vou pular aqui, ó. Um, dois. Esse daqui é equivalente aqui, ó. Que tá o nosso ponto que a gente finalizou, tá? Vou pular um, dois. E aqui no terceiro, ó. Eu vou fazer aqui o meu Vzinho. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Ó. Novamente, pra não ficar dúvida. Vou laçar aqui o meu fio. Um, dois. E no terceiro aqui, ó. Eu vou trabalhar mais um Vzinho. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Inclusive, aqui na nossa parte oval. Não vai ter diferença. Nós vamos trabalhar um Vzinho. Pular dois pontos. Trabalhar um Vzinho. Dentro do nosso Vzinho, a gente trabalha duas correntinhas. E não trabalhamos nenhuma correntinha de espaço de um Vzinho para o outro. Eu vou dar continuidade. Vou repetir aqui por toda a volta do meu trabalho. Pulando aqui dois pontinhos de base. Volto com vocês no final. E aqui, ó. Final da minha carreirinha. Fiz como falei pra vocês. É um Vzinho. Pulei dois pontinhos de base. É... Fui pro meu próximo Vzinho. Sem espacinho nenhum de correntinha. E dentro aqui do meu Vzinho, eu pulei duas correntinhas. Cheguei aqui, ó. No final do meu trabalho. Vou vir aqui, ó. Veja que deu certinho aqui, ó. Me sobrou dois pontinhos baixos. Vou vir aqui, ó. Vou contar um ponto. Que é o nosso ponto baixo. E vou aqui na minha primeira correntinha. E vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Ó. Fechei com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha pra dar segurança. E já vou aqui também cortar o meu fio. Esse verde aqui vai ficar... Equivalendo a nossa folhinha aqui do nosso trabalho. Esse verdinho. Agora, vou começar a trabalhar com o meu barbante fio 6 na cor branca, ó. Vou fazer uma florzinha aqui no nosso trabalho com a flor branca. Com a cor branca. Ó. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó. No mesmo Vzinho que a gente finalizou. Que esse aqui é o nosso primeiro Vzinho da nossa parte reta. Esse daqui já é da nossa lateral. Então, vou começar aqui nele. Onde a gente finalizou. Já vou aproveitar aqui pra prender o meu fio verde. Ó. Fiz um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha. Vou laçar o meu fio. E vou fazer aqui, ó. Mais um ponto alto. Ó. Fiquei aqui. Aqui a gente faz um ponto alto normal. Porque não tem como fechar junto, tá? Ó. Fiz um ponto alto normal. Vou fazer uma correntinha. Mais uma. Duas. Que no nosso caso, essa correntinha seria... A primeira seria pra fechar o nosso ponto. Só que como aqui a gente começou com correntinha. O nosso pontinho já fica fechado. Mas aí a gente faz duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou voltar aqui no mesmo lugar, ó. Vou fazer um ponto alto. Não vou finalizar. Vou laçar de novo. Vou fazer mais um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos pela metade. Agora, eu vou... Fiquei com três laçadinhas na agulha. Agora, eu vou tirar tudo de uma vez. Aqui, ó. É a nossa florzinha. Tá vendo? Vou laçar o meu fio. E vou aqui pro próximo vezinho. Sem espacinho na correntinha de nenhum. Eu vou aqui laçar, ó. E vou aqui no meu próximo espacinho. Fiz um ponto alto pela metade. Vou laçar de novo. Vou fazer mais um aqui pela metade. Fiquei com três laçadinhas aqui na minha agulha. Vou vir aqui, buscar o meu fio e tirar tudo de uma vez. Vou fazer uma correntinha pra fechar aqui os nossos pontinhos. E mais uma de espaço. São duas correntinhas. Lacei o meu fio e vou fazer essa mesma repetição, ó. Um ponto pela metade. Dois pontos pela metade. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Vou vir aqui e vou tirar tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez. Fiquei assim, ó. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou para o próximo espacinho. Sem correntinha nenhuma, tá vendo? De espaço. Ó. Tenho duas laçadinhas na agulha. Um pontinho aqui pela metade. Novamente. Vou buscar aqui. Vou tirar duas. Fiquei com dois pontinhos pela metade. Aí, eu tiro tudo junto. Vou fazer uma correntinha pra fechar aqui os nossos pontinhos. E mais uma de espaço. É, o meu fio tá um pouquinho repuxado, ó. Por isso que tá ficando assim. Aqui não tem jeito. É problema no fio mesmo. Se a gente for cortar, a gente perde muito fio, né? Ó. Uma correntinha pra fechar. E mais uma de espaço. Novamente. Dentro do meu espacinho. Um ponto inacabado. Dois pontos aqui pela metade, ó. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Vou tirar tudo de uma vez. Pra cada vezinho, nós vamos ficar com um total de quatro pontos altos aqui. É, fechados. É, dois pontos fechados juntos. Duas correntinhas, dois pontos fechados juntos. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Aí, depois eu vou dar continuidade. Volto com vocês aqui. Na nossa parte oval, que vai ter só uma diferencinha, tá? Ó. Tirei aqui os meus três... Os meus dois pontinhos inacabados. Vou laçar o meu fio e vou direto aqui pro próximo vezinho. Vou tirar uma vez. Ó. Fiz o ponto pela metade, ó. Vou laçar de novo, ó. Busquei aqui o meu fio. Vou tirar aqui uma vez por duas cordinhas e fiquei assim. Vou tirar as três. Vou fazer uma correntinha pra fechar, mais uma de espaço. Novamente. Tiro uma vez, deixo o ponto pela metade. Tiro mais uma vez, dois pontos aqui, ó. Pela metade. Vou tirar tudo de uma vez e vou aqui para o meu próximo espacinho. Eu vou dar continuidade, volto com vocês aqui, ó. No nosso vezinho, que tá aqui antes do aumento, tá vendo? Ó. O nosso vezinho. Voltei aqui, ó. E pra ficar mais fácil, eu vou passar pra vocês a quantidade de vezinhos que eu trabalhei aqui. Sem fazer correntinha de separação. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze vezinhos eu trabalhei aqui na minha lateral. E agora, vou mudar um pouquinho aqui o nosso trabalho. Que eu vou fazer uma correntinha de separação, ó. Vou fazer uma correntinha. Aí, vou voltar aqui a trabalhar as minhas florzinhas. Que são dois pontos pela metade fechados juntos. Uma, duas correntinhas. Porque uma a gente fecha os nossos pontinhos. E uma de espaço. Então, eu vou falar duas correntinhas que fica mais fácil, ó. Novamente, dois pontos fechados juntos. Uma correntinha. Vamos para o próximo espacinho. E vamos repetir aqui, novamente. Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos aqui, ó. Fechados juntos. Ó, nós vamos fazer aqui. Nós temos aqui, ó. Um total de quatorze até... Quatorze pontos altos até esse daqui. Nós vamos fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Até chegar aqui no número onze, a gente pula uma correntinha. Quando chegar aqui, ó, no seu vezinho de número onze, aí a gente volta pra repetição de trabalhar o vezinho sem pular nenhuma correntinha, ó. Eu vou dar continuidade aqui e vou fazer aqui os meus onze, as minhas onze florzinhas aqui. Pulando uma correntinha. Pulando uma correntinha de espaço e eu volto com vocês aqui pra gente voltar a trabalhar a lateral. Ó, cheguei aqui ao final do meu... Até aqui eu trabalhei pulando uma correntinha, fazendo uma correntinha de espaço. Aqui eu fiz duas, ó. Aqui é o meu vezinho, o último vezinho aqui da minha parte oval, tá bom? Até aqui a gente pulou... A gente pulou uma correntinha de espaço. Agora, nós vamos voltar a trabalhar sem pular nenhuma correntinha, ó. Deixa eu repassar aqui. Pra não ficar dúvida, tá bom, ó? Fizemos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Até o meu bloquinho de número quatorze, eu trabalhei aqui sem pular nenhuma correntinha. A partir dele, ó, depois dele, que ele ainda faz parte aqui da nossa parte reta da lateral aqui... Nós começamos a fazer uma correntinha. Aí, eu fiz uma correntinha aqui depois do meu bloquinho de número quatorze. E fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos. Pulando aqui uma correntinha de espaço. Agora, nós vamos voltar a trabalhar sem fazer nenhuma correntinha aqui de espaço, tá bom? Ó, fiz aqui o meu bloquinho de número onze. Sem espaço, sem correntinha nenhuma, vou laçar o meu fio e vou voltar a trabalhar aqui a minha lateral. Fiz dois pontos pela metade, duas correntinhas e vou fazer novamente dois pontos aqui pela metade. Terminei aqui, laço o meu fio e vou direto aqui pro próximo, pro próximo vezinho. E vou trabalhar novamente aqui, ó, dois pontos pela metade, uma, duas correntinhas e novamente um, dois pontos pela metade. Fechei tudo, sem correntinha de espaço nenhum, vou pro próximo espacinho. E nós vamos fazer aqui novamente, trabalhar aqui, ó, novamente a nossa lateral. Eu vou dar continuidade e volto com vocês pra falar com quantos bloquinhos que a gente vai ficar aqui, tá bom? Voltei aqui, ó, meninas. Finalizei aqui o meu último bloquinho da minha parte reta. Vou repassar aqui novamente com vocês pra não ficar dúvida, tá bom? Ó, e lembrando que eu esqueci de falar pra vocês que esse meu bloquinho aqui, porque eu só comecei contando, né? Mas esse bloquinho aqui, ele já faz parte da nossa parte oval, tá? Porque se vocês forem observar aqui, ó, ele tá na direção do aumento, tá bom? Então, nós vamos deixar ele aqui e vamos contar aqui pra vocês verem que a contagem vai dar certinha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz treze bloquinhos aqui, treze florzinhas dessa daqui. E a partir dela, ó, eu comecei a fazer uma correntinha de separação. A minha primeira correntinha tá aqui. Depois dela eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deixa eu virar aqui, ó, onze. Tá vendo aqui a gente tem uma correntinha e o meu bloquinho de número onze tá aqui. Ele ainda faz parte da minha parte oval, ó. Se vocês forem observar, ele tá bem sobre o meu aumento. Aí, nós voltamos aqui pra nossa lateral. Sem pular a correntinha, depois do nosso ponto aqui de número onze da nossa parte oval. Nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fizemos treze aqui na nossa parte reta. A partir daqui, a gente volta a trabalhar uma correntinha. E aqui no nosso vezinho, a gente volta a repetir. Dois pontos aqui, ó, pela metade. Uma, duas correntinhas e novamente dois pontos pela metade. Isso daqui, acho que vocês já aprenderam, não precisa ficar repetindo, né? Agora, a gente faz uma correntinha e novamente vai para o próximo espacinho e trabalha a nossa florzinha. E aí, eu vou contar aqui com vocês como que a gente vai ficar. Ó, esse daqui é o meu ponto de número treze, finalizei aqui a minha lateral. Mas depois dele, eu já comecei a pular, ó. Esse daqui é o número treze, mas depois dele, eu já comecei aqui a fazer minha correntinha. Eu fiz um, ó, fiz um, vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Como falei pra vocês, esse nosso primeiro bloquinho que já está feito aqui, ele faz parte da nossa parte oval. A gente vai fazer uma correntinha aqui pra finalizar ele. E a partir daqui, a gente é a nossa lateral e aqui é a nossa parte oval. Então, eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final, só pra não ficar dúvida. Na nossa parte reta, nós ficamos com treze florzinhas, sem pular a correntinha. E na nossa parte oval, nós ficamos com onze. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês no final desta carreira. Ó, cheguei aqui ao final da nossa carreira. Fiz o meu último bloquinho aqui, ó, de... Minha última florzinha, fiz uma correntinha de espaço, vou vir aqui onde nós iniciamos a nossa carreira, ó, e vou fechar aqui o meu... A minha carreira. Vou inserir a minha agulha aqui, vou buscar o fio, fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha pra dar segurança e já posso aqui cortar o meu fio, porque eu vou voltar a trabalhar com o meu fio rosa. Aí, deixa eu explicar pra vocês aqui que eu já até deixei marcado. Se vocês quiserem marcar também pra facilitar, tá bom? Ó. Eu marquei aqui, ó. Esse daqui é o nosso primeiro bloco da nossa parte oval. Ele a gente já tinha trabalhado. Aí, eu marquei ele, ó, o bloquinho que a gente começou, tá vendo? Marquem ele aí pra facilitar pra vocês. Ele, agora, a gente não vai contar, nós vamos contar o próximo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Até aqui é a nossa parte reta. Eu marquei aqui o meu primeiro bloquinho da nossa parte oval. Ó. Até aqui é a nossa parte reta, aqui é a nossa parte oval. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui é o meu último bloquinho da minha parte oval. E volto aqui pra minha parte reta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Na minha parte reta, novamente, treze blocos, treze florzinhas. Volto pra minha parte oval aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Finalizei aqui, e agora, com o meu fio rosa, eu vou voltar a trabalhar com ele. Ó, já dei aqui a minha laçadinha inicial. Reparem, que eu vou começar a trabalhar aqui, ó, depois, tá vendo? O meu bloquinho aqui da minha parte oval, que eu marquei, tá aqui, e eu vou começar a trabalhar aqui. Vou prender aqui o meu fio, e vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou aqui pro espacinho entre uma florzinha e outra, e vou prender com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou para o meu próximo espacinho aqui, entre uma florzinha e outra, e vou prender com meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Meu próximo espacinho, e vou prender com meu ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui, é, vou trabalhar, assim, três correntinhas, até a gente chegar aqui, ó, no meu décimo terceiro bloquinho. Que é o meu último bloquinho aqui da nossa lateral. Até chegar aqui na minha primeira correntinha, eu vou trabalhar três correntinhas. Eu vou dar continuidade, volto com vocês aqui, pra gente continuar. Ó, presta atenção aqui, ó. Trabalhei aqui os meus treze bloquinhos aqui da minha parte reta. Três correntinhas. Aqui, ó, nas minhas alcinhas de três correntinhas. Cheguei aqui, é, na minha parte oval. Esse é o meu primeiro bloquinho aqui da minha parte oval. Aqui, eu vou começar a trabalhar quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui para o próximo espacinho, e vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Próximo espacinho, ponto baixo. E assim, vai ser aqui a repetição do nosso trabalho. Nós vamos trabalhar aqui pelos nossos onze bloquinhos aqui da nossa parte oval. Até chegarmos aqui, fazendo quatro correntinhas e prendendo aqui no nosso espacinho entre uma florzinha e outra. Depois aqui do nosso pontinho de número onze, da nossa florzinha de número onze, a gente volta a trabalhar três correntinhas. E vamos trabalhar aqui, é, treze correntinhas e três correntinhas. Prendendo com ponto baixo, tinto o espacinho. E aqui, a gente volta novamente a trabalhar as quatro correntinhas por onze bloquinhos aqui. Eu vou dar continuidade, começar uma repetição, e volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha, como falei pra vocês. Trabalhei aqui treze alcinhas e três correntinhas na minha lateral. E onze alcinhas de quatro correntinhas na minha parte oval. Aqui do meu outro lado também, três alcinhas e três correntinhas. E onze aqui na minha parte oval. Cheguei aqui no final da minha carreirinha. Vou vir aqui onde iniciamos, ó, e vou prender com ponto baixíssimo. Prendi aqui, ó, ó, vou vir aqui onde iniciamos e vou prender com ponto baixíssimo. Prendi aqui com ponto baixíssimo, vamos dar início aqui à nossa carreira. Vamos começar aqui, ó, subindo uma, duas correntinhas pra equivaler o nosso primeiro ponto alto. É bem sobre o nosso ponto baixo aqui. Aqui na nossa alcinha de três correntinhas, nós vamos trabalhar aqui, ó, um total de dois pontos altos. E no nosso ponto baixo, nós vamos trabalhar um ponto alto. Na nossa alcinha de três correntinhas, dois pontos altos. No nosso pontinho baixo, um ponto alto. E nós vamos seguir fazendo assim, dois pontos altos na nossa alcinha de três correntinhas, até nós chegarmos aqui, ó, na nossa última alcinha de três correntinhas. No caso, na nossa décima terceira alcinha. Eu vou dar continuidade, fazendo assim, como falei pra vocês, dois pontos altos dentro da alcinha. E um ponto alto sobre o ponto baixo, até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Trabalhei aqui, ó, as minhas treze alcinhas, fazendo dois pontos altos na correntinha. Como falei pra vocês, cheguei aqui na minha primeira alcinha de quatro correntinhas, ó. Veja que o meu marcador ainda está aqui. Trabalhei aqui no ponto baixo, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro da minha alcinha de quatro correntinhas, um total de quatro pontos altos, ó. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos na minha alcinha de quatro correntinhas. E um ponto alto no meu ponto baixo. Novamente, aqui na minha alcinha, um, dois, três, quatro. Na minha alcinha, quatro. No meu pontinho baixo aqui, um. E essa daqui vai ser a repetição aqui, ó, da nossa... Da nossa... Da nossa... Da nossa parte oval. Lembra que a gente tem aqui um total de onze alcinhas de quatro correntinhas. Nessas onze alcinhas que nós temos aqui, nós vamos trabalhar um total de quatro pontos altos. Ó, trabalhei a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira correntinha. Aí, depois, nós vamos voltar a trabalhar aqui na nossa lateral, é, dois pontos altos. Dois pontos altos no espaço de correntinha e um ponto alto no ponto baixo. Dois pontos altos no espaço de correntinha. Nós vamos trabalhar aqui por treze vezes, como eu falei pra vocês. E depois, nós vamos voltar aqui, ó, na nossa primeira alcinha de quatro correntinhas, nós voltamos a trabalhar quatro pontos altos e um ponto baixo para cada um deles. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa carreira. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui, ó, ao final da minha carreirinha. Como falei pra vocês, aqui nas minhas alcinhas de quatro correntinhas, trabalhei quatro pontos altos. E as minhas alcinhas aqui de duas correntinhas, de três correntinhas, trabalhei dois pontos altos. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz aqui os meus quatro pontos altos. Vou fazer aqui, ó, aqui eu tenho aquelas duas correntinhas que eu iniciei o meu trabalho. Vou contar aqui uma e na segunda eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, vou, ó, prendi com ponto baixíssimo, vou subir uma, duas correntinhas. Pra equivaler aqui o meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto aqui, vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer novamente uma carreirinha fechada de pontos altos. Eu vou seguir trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Até, eu tenho aqui, ó, os meus quatro pontos altos do aumento. Até o meu, esses quatro pontos altos aqui, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui que a gente vai ter um aumento e eu volto com vocês, tá bom? Aqui na nossa lateral vai ser ponto alto sobre ponto alto. Quando nós chegarmos aqui no nosso primeiro bloquinho, nós vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto também. Eu vou dar continuidade e volto com vocês. Cheguei aqui, ó, o final da nossa carreirinha, como eu mostrei pra vocês, como eu falei pra vocês. Aqui, ó, sobre os meus quatro pontos aqui, trabalhei ponto alto. E agora aqui, ó, cheguei no meu primeiro pontinho aqui, depois dos quatro, tá vendo? Eu tenho um bloquinho aqui de quatro pontos altos, cheguei naquele ponto que a gente fez sobre o ponto baixo. Nele, nós vamos trabalhar um aumento, que são dois pontos altos trabalhados juntos, ó. Vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto sobre os quatro pontos aqui que nós temos na nossa alcinha. E aqui sobre o meu ponto que foi trabalhado sobre o ponto baixo, nós vamos repetir um aumento. Ponto alto sobre o ponto alto sobre os quatro pontos aqui do espacinho e sobre o ponto alto que tá sobre o ponto baixo aqui. Aqui nós trabalhamos um aumento. E aqui na nossa parte oval, essa vai ser a repetição. Ponto alto sobre ponto alto, dentro dos nossos... Sobre os nossos bloquinhos de quatro pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada um deles. E nesse ponto que ficou aqui sobre o ponto baixo, nós vamos repetir um aumento. Nós vamos repetir um aumento aqui por toda a nossa lateral. Até chegarmos aqui, ó, no nosso último ponto aqui. Aqui eu tenho os meus quatro pontos altos, aqui eu vou trabalhar o meu último aumento. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como ficamos, tá bom? Ó, como falei pra vocês, trabalhei aqui os meus primeiros quatro pontos altos, ó. Ponto alto sobre o ponto alto, aqui no ponto onde a gente tinha aquele ponto baixo, que a gente trabalhou um ponto alto aqui na nossa parte oval. Fiz aumento em todos eles, ficamos com um total de um, dois, três... Ó, deixa eu contar de novo que eu me perdi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aumentos aqui, nós ficamos. E agora, nós vamos voltar aqui pra repetição da nossa lateral. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E aqui no nosso primeiro ponto aqui sobre o pontinho baixo, depois do bloquinho de quatro pontos altos, nós vamos voltar a fazer os aumentos. E aqui, ó, pra cada um deles, nós vamos ficar com um aumento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá bom? Aqui, ó, dez. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aumentos, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui, fazer a minha carreirinha de pontos altos. E fazer aqui a minha parte oval com os meus aumentos. Não tem segredo, porque aqui, depois que você fizer aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos altos... Você vai fazer aqui um aumento para cada pontinho desse aqui que tá sobre o ponto baixo. Então, não tem erro. Até chegarmos aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto pra finalizar essa carreira com vocês. Voltei aqui, meninas, ó, com mais uma carreirinha finalizada. E vou repassar pra vocês aqui a quantidade certinha de aumentos que eu fiz aqui. Ó, eu fiquei aqui, é, na minha parte oval com um total de onze aumentos. Eu falei dez, mas é onze. Eu tenho onze aumentos aqui desse lado e onze aumentos desse outro lado. Não tem erro aqui, é, se vocês fizerem como eu falei pra vocês. E vai dar os onze aumentos certinhos, ó. Aqui sobre o meu primeiro bloquinho, eu trabalhei um ponto alto pra cada um deles. E no primeiro ponto aqui, depois do meu bloquinho, eu fiz o meu primeiro aumento. E para cada pontinho desse que tá aqui, ó, é, sobre o meu pontinho baixo da minha carreirinha aqui de correntinhas, eu trabalhei um aumento. E aí, eu fiquei com um total de onze aumentos desse lado e onze aumentos desse outro lado. Agora, nós vamos aqui. Ó, na verdade, é assim. Na verdade, o meu aumento de número onze desse lado, ó, vai ser feito aqui. Sobre o nosso último ponto aqui, onde a gente subiu as duas correntinhas aqui no pezinho dele, ó. Eu vou trabalhar mais um ponto alto. Esse aqui é o nosso ponto alto de número onze. Façam aí, como falei pra vocês, que vai dar certinho, tá? Ó, o meu ponto alto de número onze. Vou vir aqui, vou contar uma e na segunda correntinha, que eu tenho duas aqui. Eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou subir uma, duas correntinhas novamente. Agora, aqui, eu vou trabalhar outra carreira de ponto alto, tá? Mais uma carreirinha de ponto alto. E vai ser, novamente, uma repetição aqui. Ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Se na nossa carreirinha anterior nós tínhamos um total de onze aumentos, nós vamos repetir ele. Ó, vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto por toda a minha lateral. E aí, quando eu chegar no aumento, no primeiro ponto eu trabalho um ponto alto normal, no segundo aumento. E assim por todos os nossos aumentos, que são onze de um lado e onze do outro lado. Como passei só uma carreirinha toda fechada em ponto alto, respeitando os nossos aumentos. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha. Como falei pra vocês, fiz todo de um ponto alto. E repeti aqui os meus aumentos, ó. Fiz aumento sobre aumentos. Na carreira anterior eu tinha um total de onze aumentos, eu continuei aqui com onze aumentos nessa carreira. Cheguei aqui no final, ó, e lembra aqui que nosso último ponto aqui a gente tem um aumento. Então, aqui eu vou fazer o meu último aumento, ó. Vou vir aqui no pezinho dessas duas correntinhas. Vou inserir a minha agulha e vou trabalhar um ponto alto aqui. Agora, vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha. Tenho uma na segunda aqui. E vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos, igual a gente fez aqui. Ó, vou caminhar aqui para o próximo ponto. Com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou voltar no mesmo lugar. E vou trabalhar um ponto baixo. Vou seguir trabalhando por toda a volta da minha carreirinha pontos baixos, ó. Nós vamos trabalhar pontos baixos sobre pontos baixos até nós chegarmos aqui no final da nossa carreira. E nós não vamos ter aumento, é somente pontos baixos, tá bom? Vou dar continuidade aqui e vou seguir por toda a minha volta fazendo pontos baixos sem aumentos. E volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui no final da minha carreirinha de pontos baixos, ó. Como falei para vocês, fiz uma carreirinha aqui toda em ponto baixo, sem aumento nenhum, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui o meu último ponto baixo sobre o meu aumento aqui. Agora, eu vou vir aqui onde a gente iniciou, ó. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Vou inserir a minha agulha, fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha pra dar segurança. E já posso cortar o meu fio. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha, ó. Dessa aqui, dessa verdinha, tá? Uma carreirinha de vezinho. Com meu fio verde aqui mesclado, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Ó. Vou dar a minha laçadinha inicial, vou vir aqui, ó. A gente finalizou aqui. Reparem que aqui, onde a gente finalizou, já é aqui, ó, na direção do meu aumento. Eu vou começar... Bem aqui, ó. Vai ser bem sobre o ponto aqui do nosso aumento mesmo. Se você olhar certinho aqui, vai ser sobre o ponto do nosso aumento. Vou inserir aqui a minha agulha, vou buscar a laçada e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais duas correntinhas pra dar o espaço do nosso vezinho. Vou trabalhar aqui, ó, mais um ponto alto. Vou laçar aqui o meu fio. Vou pular aqui na minha base, ó. Um, dois. E reparem que esse um aqui é bem um pontinho aqui onde a gente finalizou. Aqui fica a impressão que tem outro por causa daquela correntinha que a gente subiu. Mas aqui só tem dois, ó. Um, dois. No terceiro aqui, ó. Vou fazer o meu ponto alto. Vou fazer novamente uma, duas correntinhas. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou trabalhar mais um ponto alto. Novamente. Vou laçar a minha agulha. Vou pular um, dois. E no terceiro... Eu vou trabalhar aqui o meu ponto alto. Fazer uma, duas correntinhas. Laçar a minha agulha. E no mesmo lugar aqui, vou trabalhar mais um ponto alto. Novamente. Vou laçar aqui a minha agulha. Na minha base, eu vou pular um, dois. E no terceiro aqui, eu vou fazer o meu ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou voltar aqui no pezinho do meu ponto. E vou trabalhar o meu ponto alto. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, tá? Vamos sempre pular dois pontinhos de base. E dentro do nosso vezinho, vamos trabalhar aqui duas correntinhas. E não vamos fazer correntinha de espaço de um vezinho pro outro. Essa vai ser a repetição por toda a volta do meu trabalho. Eu vou dar continuidade. Volto com vocês no final. Cheguei aqui, é o final da minha carreirinha. E assim, ó. A impressão que der é que o nosso trabalhinho, ele vai embabadar. Mas fiquem tranquila que ele não vai não, tá? Na próxima carreirinha aqui, a gente já resolve isso. Ó, cheguei aqui no final da minha carreira. Me sobrou aqui, é... Eu tive que fazer uma adaptação aqui, na verdade. Porque me sobrou cinco pontos altos aqui, antes desse vezinho. Aí, eu pulei aqui, ó. Um, dois, três. Fiz o meu vezinho. E aí, sim, ficou aqui, ó. Um, dois pontos altos. Agora, eu vou vir aqui onde a gente iniciou. Aqui tem um ponto baixo. Aqui tem uma correntinha. E aqui, eu vou finalizar o meu trabalho. Vou fazer uma correntinha pra dar segurança. E já vou aqui cortar o meu fio. Que eu vou iniciar agora... É... Uma carreirinha... Com as minhas florzinhas. Agora, eu vou utilizar esse daqui, ó. Que é o barroco 9930. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. E vou vir aqui, ó. Onde a gente finalizou aqui a nossa carreira. Aqui tá bem sobre o meu aumento, ó. Aqui mesmo, eu vou começar. Vou prender aqui... Com ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. E aqui... No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Como aqui a gente iniciou com as correntinhas... A gente fica assim mesmo, tá? Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Eu vou vir aqui no pezinho do meu ponto, ó. E vou trabalhar um ponto alto inacabado. Vou fazer aqui, ó. O meu segundo ponto alto inacabado. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Vou tirar aqui tudo de uma vez. Agora... Eu vou vir aqui, ó. Para o meu próximo vezinho. Sem correntinha de espaço nenhuma. Ó, deixa eu fazer assim pra facilitar aqui. Sem correntinha aqui, ó. De espaço nenhum. Eu vou para o meu próximo vezinho. Vou trabalhar um ponto alto pela metade. O meu segundo ponto alto pela metade. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Vou tirar tudo de uma vez. E vou fazer duas correntinhas. É a mesma repetição da nossa carreirinha branca. Fiz um ponto alto pela metade. O meu segundo ponto alto pela metade. Vou tirar tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez. Fiquei assim. Novamente, vou para o próximo vezinho. Um ponto alto pela metade. O meu segundo ponto alto pela metade. E vou tirar tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez. Vou repetir as minhas duas correntinhas. Novamente, aqui no mesmo lugar. Um ponto alto pela metade. O meu segundo ponto alto pela metade. Três alcinhas na minha agulha. Vou tirar tudo de uma vez. A diferença dessa carreirinha para a nossa carreirinha branca. É que na nossa carreirinha branca. A gente fez uma correntinha de separação. Aqui na nossa parte oval. Nessa carreira. Nós vamos fazer aqui. Essa mesma repetição. Por toda a volta do nosso trabalho. Nós não vamos precisar fazer correntinha de separação. Tá bom? Por toda a volta do nosso trabalho. Inclusive, aqui na nossa parte oval. Vai ser essa mesma repetição. Vou fazer só mais uma vez aqui com vocês. E depois eu volto aqui no final. Ó. Finalizei aqui. Vou laçar a minha agulha. Vou pro meu vezinho. Vou tirar a metade aqui do meu ponto. Meu segundo ponto pela metade. Vou tirar tudo de uma vez. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar aqui a minha agulha. Vou novamente tirar um ponto pela metade. O meu segundo ponto pela metade. E vou tirar tudo de uma vez. Essa vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade. Volto com vocês aqui no final desta carreira. Voltei aqui, ó, meninas. Fiz por toda a minha volta. Como falei pra vocês. Fiz somente a minha florzinha. Sem correntinha nenhuma de separação. Por toda a minha volta aqui do meu trabalho. Inclusive, aqui na minha parte oval, ó. Não fiz correntinha de separação. Tá bom? Ó, já finalizei aqui, ó. Cheguei aqui no meu último vezinho. Fiz aqui a minha última florzinha aqui, ó. Aí, vim aqui direto pro meu... Pra florzinha onde iniciamos. Ó, vim aqui nessa alcinha aqui. Nessa alcinha aqui. Peguei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E já cortei aqui o meu fio. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com o nosso fio rosa. Se você estiver fazendo na mesma cor que eu. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Ó. E eu vou começar... Aqui mesmo. Eu finalizei aqui, tá vendo? Esse aqui é o meu bloquinho onde eu finalizei. O meu fiozinho tá até aqui. Eu vou começar aqui do ladinho. Só pra não ficar tudo no mesmo lugar. Finalizei nesse aqui. Vou começar aqui, tá bom? Vou inserir aqui o meu fio, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou para o meu próximo espacinho. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vou para o meu próximo espacinho. Uma, duas, três correntes. Vou para o meu próximo espacinho. E por toda a nossa volta, nós vamos trabalhar alcinhas de três correntinhas, tá? Diferente daqui onde a gente trabalhou quatro aqui no nosso canto, onde a gente trabalhou quatro correntinhas. Nessa daqui, nós vamos trabalhar por toda a nossa volta três correntinhas, tá bom? Vou dar continuidade, volto com vocês aqui no final. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha. Fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês. Alcinhas de três correntinhas e prendi com ponto baixo entre uma florzinha e outra. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de pontos altos, ó. Vou fechar aqui a minha carreira, onde iniciamos, ó, com ponto baixíssimo. Aqui mesmo, eu vou subir uma, duas correntinhas pra dar altura do meu ponto alto. Vou trabalhar aqui nas minhas alcinhas de correntinhas, dois pontos altos, ó. No meu pontinho baixo, um ponto alto. Igual a gente fez já no nosso trabalho. Aqui na minha alcinha, dois pontos altos. No meu pontinho baixo, um ponto alto. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa lateral. Aqui, quando a gente chegar aqui no nosso primeiro aumento, ó, na direção do aumento, nós vamos ter uma mudança. Então, eu vou dar continuidade. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente continuar. Mas por toda a nossa lateral, não tem erro, tá? São dois pontos altos na alcinha de correntinha e um ponto alto sobre o ponto baixo. Voltei aqui, meninas, ó, trabalhei aqui a minha lateral, como falei pra vocês. Trabalhei nas minhas alcinhas de duas correntinhas, dois pontos altos e no meu ponto baixo, um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze alcinhas trabalhadas aqui, ó, com dois pontos altos. A partir daqui, nós vamos ter uma mudança. Vejam que aqui tá o meu aumento, ó. O meu aumento tá aqui e na direção desse, dessa minha florzinha aqui. Então, aqui, a gente vai começar a trabalhar três pontos altos, ó. Um, dois, três. Três pontos altos e sobre o meu ponto baixo, um ponto baixo. Essa aqui vai ser a repetição da nossa parte oval, ó. Uma, dois, três pontos altos aqui dentro da nossa alcinha de três correntinhas e um ponto alto sobre o nosso ponto baixo. E a nossa parte oval vai ser toda trabalhada assim. A gente vai trabalhar até chegar aqui na direção do nosso aumento, ó. Nosso último aumento. Então, eu vou dar continuidade, volto com vocês aqui. Aí, eu passo direitinho quantas alcinhas aqui nós trabalhamos com três pontos altos. Voltei aqui, meninas, ó, com a minha parte oval aqui finalizada. E eu vou repassar pra vocês aqui, ó. Eu fiquei aqui com um total de vinte e cinco alcinhas e três correntinhas trabalhadas três pontos, tá? Eu vou contar aqui com vocês pra não ficar dúvida, ó. Até aqui, eu trabalhei dois pontos altos. A partir daqui, eu comecei a trabalhar três, ó. Vejam que é bem na direção aqui do meu primeiro aumento da minha parte oval. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco alcinhas. Vinte e cinco alcinhas aqui, eu trabalhei três pontos altos, ó. Agora, a partir daqui, nós vamos voltar a trabalhar dois pontos altos. Ó, eu venho aqui pra minha alcinha e começo a trabalhar aqui, ó, meus dois pontos altos. E reparem aqui que o meu último, a minha última florzinha aqui, ó, que eu fiz três alcinhas, ficou bem na direção do meu aumento, ó. Tá vendo? Na direção do meu aumento. Agora, aqui, eu vou voltar a trabalhar aqui na minha lateral. E vou trabalhar aqui, ó, um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze alcinhas aqui, treze, quatorze. Quatorze alcinhas, ó, porque o meu aumento tá aqui, nessa direção. Então, nós vamos trabalhar novamente aqui na nossa lateral. Lateral, quatorze alcinhas trabalhando dois pontos altos. Aí, nós voltamos aqui pra nossa parte oval e vamos trabalhar três pontos altos na correntinha. Pra não ficar muito repetitivo, e assim, não vai ficar dúvida, porque a gente chegou aqui com um total de vinte e cinco alcinhas trabalhando três pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui quatorze alcinhas na nossa lateral. E o restante vai ser trabalhado três pontos altos. Então, assim, não tem erro, tá bom? Então, ó, vou confirmar aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze alcinhas trabalhando dois pontos altos e voltamos a trabalhar três. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha, como falei pra vocês. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, ó, a minha alcinha com três, de três correntinhas que eu trabalhei três pontos altos, até chegar aqui o finalzinho da minha carreira, ficou um total de vinte e quatro alcinhas trabalhadas três pontos altos, tá? Então, nós ficamos assim, ó. Nas nossas duas laterais, nós ficamos com a mesma quantidade. Nós ficamos com um total de quatorze alcinhas nas laterais trabalhadas dois pontos altos. Aqui nessa lateral, eu fiquei com um total, aqui nessa lateral, eu fiquei com um total, nessa parte oval, eu fiquei com um total de vinte e cinco. Na minha outra parte aqui, é, reta, eu fiquei com quatorze alcinhas de três correntinhas trabalhadas dois pontos altos. E nessa aqui, deu uma diferencinha, nós ficamos somente com vinte e quatro, tá bom? Então, pra não ter erro, essa daqui foi a contagem aqui dessa nossa carreirinha. Agora, nós vamos dar continuidade aqui a uma outra carreirinha toda fechada em pontos altos. Ó, nós vamos iniciar aqui fazendo as nossas duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui nessa carreirinha mais uma carreirinha de pontos altos, tá? Toda fechada em pontos altos. Nós vamos precisar, nessa carreirinha aqui, de um total de nove aumentos. Vou explicar pra vocês aqui como que a gente vai distribuir esses aumentos, ó. É, nós vamos seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aqui na nossa parte reta, em qualquer um desses pontos, desses pontinhos baixos aqui, ó. Nós vamos distribuir, é, quatro aumentos de um lado e cinco aumentos do outro lado. Um pontinho só não vai fazer diferença aqui no nosso trabalho, tá? É, um lado ficar com mais aumentos que o outro não vai fazer diferença no nosso trabalho, porque é só um pontinho. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar aqui, ó, a nossa parte reta, trabalhando ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa carreira. Quando a gente chegar aqui nos nossos aumentos, aqui na nossa parte do aumento, em cinco pontos aqui nós vamos distribuir os aumentos. Ou seja, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. É, onde o aumento vai ficar, aqui na nossa parte oval, não interessa. O ideal é que você faça em cima desse pontinho baixo aqui, ó, onde a gente tem aqui o nosso bloquinho de três pontos altos e um ponto alto sozinho. Aí, vocês vão distribuir nesse lado aqui cinco aumentos e na outra parte aqui um total de quatro aumentos. Como é bem fácil isso, porque um aumento são dois pontos altos no mesmo lugar, eu vou dar continuidade. Aí, quando eu voltar, eu mostro pra vocês onde que eu distribuí os meus aumentos, tá bom? Mas lembrem-se, é, numa parte aqui oval, vocês vão distribuir cinco aumentos e na outra parte quatro aumentos. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final da carreira, aí eu mostro onde ficaram os meus aumentos. Voltei aqui pra mostrar pra vocês onde que eu coloquei meus aumentos, pra não ficar dúvida, tá, meninas? Ó, trabalhei aqui por toda a minha parte reta, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegou aqui na minha parte oval, ó, aqui tá o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Eu trabalhei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui no meu, depois do meu bloquinho de número onze, ó, meu bloquinho de número onze tá aqui. E sobre o pontinho baixo aqui, ó, eu trabalhei o meu primeiro aumento. Na verdade, o meu pontinho baixo tá aqui, eu trabalhei um aqui depois. Mas aqui foi um engano meu, porque eu ia trabalhar aqui sobre o pontinho baixo. Mas, enfim, isso aí não vai mudar nada, tá bom? Aí, eu trabalhei seguidos aqui, ó. Trabalhei um aumento, dois aumentos, três aumentos e o meu quarto aumento. Tá vendo que aí eu trabalhei os outros aqui, ó, sobre o ponto... Sobre o ponto alto que tá sobre o ponto baixo aqui da nossa carreirinha interior. E aqui nessa lateral eu distribuí os meus quatro aumentos. Eu deixei o meu cinco pra fazer na outra lateral, porque nós ficamos com a diferença de um bloquinho, lembra? Na outra lateral, nessa aqui nós ficamos com vinte e cinco e na outra nós ficamos com vinte e quatro. Então, eu vou fazer um aumento a mais na outra lateral. Aqui eu distribuí aqui os meus quatro aumentos. Eu vou dar continuidade aqui e aqui na minha outra lateral eu vou fazer os meus cinco aumentos. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Depois que eu finalizar aqui a minha lateral, onde eu tenho dois pontos altos, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos. Vou trabalhar o de número onze e aqui no ponto baixo do bloquinho de número onze eu vou começar os meus aumentos. E aí, eu vou distribuir assim por cinco pontos aqui sobre os nossos pontos baixos seguidos os meus aumentos. E aí, eu vou finalizar a minha carreirinha e volto com vocês pra gente dar início à próxima. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, ó, de pontos altos. Fiz como eu falei pra vocês. Distribuí nessa lateral aqui cinco aumentos. E na minha outra, nessa parte oval aqui, cinco aumentos. E na minha outra parte oval aqui, ó, quatro aumentos, tá bom? É, deixa eu... Fiz aqui do mesmo jeito que eu falei pra vocês, ó, depois que eu saí aqui da minha parte reta. Eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E depois do meu onze aqui, ó, eu comecei a trabalhar. Aí, eu distribuí aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E na outra parte, eu distribuí quatro. Aí, trabalhei ponto alto aqui e cheguei no final da minha carreira. Aqui, nós vamos fechar a nossa carreirinha com ponto baixíssimo, ó. Aqui tem as minhas duas correntinhas que eu iniciei a carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Quando eu fecho a carreirinha assim com ponto baixíssimo, eu gosto de caminhar para o próximo ponto, ó. Aqui, vou fazer mais um ponto baixíssimo, uma correntinha. E no mesmo lugar, um ponto baixo. Trabalhei aqui um ponto baixo, vou trabalhar uma alcinha com três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vou vir aqui na minha base, vou pular um, dois de base. E vou no terceiro e vou prender com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Na minha base, vou pular um, dois. E no terceiro, vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou contar um, dois. E no terceiro, vou prender com ponto baixo. Essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Três correntinhas, pula dois pontos na base, prende no terceiro com ponto baixo. Por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês pra falar com quantas alcinhas nós ficamos aqui. Fiquei aqui, ó, no final da minha carreirinha de alcinhas e três correntinhas, ó. Por toda a volta do meu trabalho, fiz como falei pra vocês. Alcinhas de três correntinhas. Pulando aqui dois pontos na nossa base, prendendo o próximo aqui com ponto baixo, ó. Por toda a minha volta, eu fiz assim. Eu fiquei aqui com um total de 96 alcinhas de três correntinhas. O importante aqui é que a gente fique, o importante não, a gente precisa ficar aqui com carreiras em números pares, tá? Em alcinhas, números pares. Eu fiquei com 96 alcinhas. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo aqui pra nossa próxima alcinha. Pegando na nossa correntinha. Aqui na nossa próxima correntinha, com mais um ponto baixíssimo pra gente chegar aqui no meio da nossa alcinha. Vou inserir a minha agulha aqui na alcinha, ó, e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei aqui na minha primeira alcinha um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer assim, ó, laçar o nosso fio e vamos pra nossa próxima alcinha. E aqui na nossa alcinha, nós vamos trabalhar um total de sete pontos baixos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos aqui dentro da nossa alcinha, ó. Fiquei assim, no alcinho eu trabalhei um ponto baixo, nesse alcinho eu trabalhei sete pontos altos. Na próxima alcinha a gente vai prender aqui, ó, com um ponto baixo. E na próxima alcinha nós vamos trabalhar novamente os nossos sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhei os meus sete pontos altos, venho na próxima alcinha e trabalho um ponto baixo. Essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Num alcinha a gente prende com um ponto baixo, na outra a gente trabalha os nossos sete pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhamos sete pontos altos, vamos pra próxima alcinha e prendemos com um ponto baixo. Então, vamos dar continuidade e trabalhar assim por toda a volta do nosso trabalho. E aqui, quando chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, o final da nossa carreirinha. Fiz por toda a volta do meu trabalho, como falei pra vocês. Sete pontos altos em uma alcinha e na próxima alcinha a gente fez um ponto baixo, ó. Aqui, onde eu finalizei a minha carreirinha, ó, eu vou vir aqui onde a gente iniciou a nossa carreirinha. Aqui naquele ponto baixo, vou inserir aqui a minha agulha, vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, nós vamos ficar com a nossa carreirinha finalizada. Agora, nós vamos dar início à próxima. Ó, aqui no meu bloquinho de sete pontos altos, eu vou caminhar aqui, ó. Pegando a nossa correntinha de trás do ponto, pelo primeiro ponto com ponto baixíssimo, pelo segundo ponto com ponto baixíssimo. E no meu terceiro aqui também com ponto baixíssimo. Aqui no meu terceiro mesmo, eu vou subir, ó, uma, duas correntinhas, duas correntinhas só. Vou laçar o meu fio, vou voltar no mesmo lugar e vou trabalhar mais dois pontos altos. Contando com as minhas correntinhas aqui, vou ficar com três pontos altos, trabalhados aqui no mesmo lugar, pegando somente a laçadinha de trás do nosso ponto. Vou fazer aqui um pontinho picô, ó, três correntinhas. Vou voltar aqui no minha, pegar essas duas laçadinhas aqui do meu ponto, ó, fica aqui sobre o meu último ponto. Vou buscar o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Finalizei aqui o meu picô. Vou laçar o meu fio, vou pular um pontinho aqui de base, vou aqui no próximo e vou trabalhar novamente aqui três pontos altos no mesmo lugar. Ó, três pontos altos aqui no mesmo lugar. Fiquei assim, ó. Fiquei com o meu biquinho trabalhado assim. Vou aqui laçar o meu fio, vou vir para o meu próximo bloquinho de sete pontos altos. Vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, eu vou fazer aqui o meu bloquinho de três pontos altos, ó. Um, dois, três. Trabalhei aqui três pontos altos, vou trabalhar o meu picô. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui na alcinha do meu ponto, ó, pegar as duas laçadinhas, vou buscar o meu fio. Fiquei aqui com duas alcinhas na agulha, tiro as duas de uma vez e assim fica finalizado o meu picô. Vou laçar o meu fio, vou pular um pontinho de base e vou aqui no próximo e vou trabalhar um bloquinho com três pontos altos, ó. Meu bloquinho com três pontos altos. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou trabalhar mais uma vez aqui pra não ficar dúvida. Vou laçar o meu fio, aqui onde eu tenho os meus sete pontos altos, vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro. Pega na alcinha de trás aqui do meu ponto, eu vou trabalhar um bloquinho de três pontos altos, ó. Um, dois, três. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou voltar aqui no pezinho do meu ponto e vou trabalhar aqui um picô, ó. Trabalhei o meu picô, vou laçar o meu fio, vou pular um pontinho de base e no próximo eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Ó, aqui no nosso, aí a gente fica aqui, ó, com dois pontos aqui no comecinho sem trabalhar e dois pontos aqui no final. E aí, nós seguimos pro nosso próximo bloquinho de sete pontos altos, pulando o primeiro e trabalhando aqui no terceiro. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final pra gente finalizar essa carreira. Cheguei aqui no final, ó, da minha carreira, fiz por toda a volta do meu trabalho, como falei pra vocês. E vejam aqui, ó, que o meu trabalho ficou, é, aqui ficou retinho, ó. A minha, é que aqui o tapete é grande e o espaço é pequeno, mas assim, o meu trabalho ficou retinho aqui, o meu pico, ó. Se você achar que o seu vai repuxar, você pode tá fazendo aqui, ó, depois que você finaliza um biquinho, aqui, depois que você finaliza um bico, de um bico pro outro aqui, você pode tá fazendo uma correntinha, tá? Pelo menos aqui na sua parte lateral. No meu caso, não precisou. Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Eu vou vir aqui onde iniciamos, ó, temos aqui as nossas duas correntinhas. Aqui na segunda, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, ó. Fechar com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha aqui pra dar segurança. E já vou aqui cortar o meu fio. Nós finalizamos aqui o nosso tapetinho, mas eu vou fazer um detalhezinho nele aqui. Mas vou mostrar pra vocês assim, que eu acho que aqui já ficou, ele já fica maravilhoso aqui, ó. Só com esse biquinho aqui, eu acho que ele já fica perfeito, sabe? Ó, se vocês quiserem deixar assim, quem não quiser fazer o detalhe que eu vou fazer, eu acredito que já fica bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o detalhe que eu tô falando, que eu vou fazer. Nessa outra cor aqui que eu fiz, ó. O detalhe aqui vai ser esse bordado aqui de correntinhas, tá vendo? Aqui no nosso bico, ó. Esse detalhe aqui do bordado de correntinhas. Se você achar que... Se você não quiser fazer, também não vai precisar. Porque eu acho que já fica bonito o nosso bico. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz esse detalhe. Olha, em qualquer um aqui dos meus pontos baixos aqui, tá vendo? Ó, nós temos essa nossa carreirinha aqui, nós fizemos sete pontos baixos. Em qualquer um deles aqui, ó. Eu vou inserir aqui a minha agulha, tá vendo? Ó, na cabecinha do meu ponto baixo. E o meu fio, é... Eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei aqui, ó. O Barroco Multicolor. Ó, com o meu fio lá atrás, ó. Eu vou buscar aqui ele, a laçadinha, tá vendo? Aqui pra frente. Aí, eu vou observar aqui o tamanho da pontinha. Pra gente fazer o nosso arremate depois, ó. E vou fazer aqui um bordado de correntinhas, ó. Aqui está a minha laçadinha. Eu vou aqui no primeiro ponto, ó. Do meu bloquinho de sete pontos altos. Aqui na cabecinha do ponto. Pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Eu vou inserir. Vou buscar a minha agulha. E vou passar aqui dentro da minha primeira alcinha. Ó. Agora, eu vou pro próximo ponto. Vou inserir a minha agulha. E vou buscar a minha alcinha. E vou passar ela aqui dentro da minha alcinha. Esse daqui é um bordado de correntinhas, né? Tem bastante trabalho aqui no YouTube com eles. Então, só tô explicando aqui pra quem ainda nunca fez, tá bom? Ó. Vou, busco o meu fio lá atrás. Passo a minha correntinha. Ó, eu busco o meu fio. Passo a minha laçadinha aqui dentro da minha alcinha que tá na agulha. Novamente. Meu ponto baixo. Tá vendo, ó. Cheguei aqui no meu ponto baixo. Faço nele também. E assim, nós vamos repetir aqui, ó. Por toda a volta do nosso trabalho. Busco o meu fio, passo a minha alcinha. Busco o meu fio, passo a minha alcinha. E essa daqui vai ser a repetição do nosso detalhe. Eu vou dar continuidade aqui no meu e volto com vocês aqui pra finalizar. Cheguei aqui, ó. No meu último ponto aqui, onde eu tô trabalhando as minhas correntinhas bordadas. Cheguei aqui no último ponto. Vou puxar um pouquinho aqui o meu fio, ó. Vou cortar ele aqui e vou mostrar pra vocês aqui como que eu finalizo. Ó. Com a agulha menor. No meu caso aqui, ó. Peguei a número três. Ó. Vou puxar aqui o meu fio. Vou vir aqui onde iniciamos, ó. Nessas duas laçadinhas, ó. Vou inserir aqui a minha agulha. Nelas, ó. Nas duas alcinhas aqui, ó. Busquei aqui o meu fio, tá vendo, ó. Peguei o meu fio. Trouxe ele pra cá. Ó. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou inserir minha agulha por trás pra ela sair aqui na frente, ó. É nesse último pontinho aqui que a gente fez, ó. Tá vendo? Ela saiu aqui. Eu vou vir com ela aqui, ó. Com a minha agulha e vou, enfim, inserir aqui, ó. Nesse último, nessa última alcinha aqui. Aí eu vou puxar o meu fio aqui pra dentro, ó. Pra ele sair aqui atrás. Ah, bati na câmera. Pra ele sair aqui atrás, ó. E vou... Eu posso melhorar aqui, tá? Porque eu sou... Ó. Eu vou inserir a minha agulha aqui... Dentro, tá vendo, ó. Desse miolinho. Vou sair com ela aqui, ó. Vou buscar aqui o meu fio. Pra ele ficar lá atrás. Vejam que eu falei que eu posso melhorar, porque eu gosto de deixar ele aqui. Pra gente fazer a nossa última alcinha que falta aqui, tá vendo? Aqui eu vou dar um nozinho. Eu costumo fazer dois nozinhos aqui, ó. E assim nós ficamos aqui com a nossa carreirinha finalizada. E nem fica parecendo que a gente finalizou aqui. Assim, então, nós ficamos aqui com o nosso tapetinho finalizado, ó. Como meu espaço aqui é pequeno, eu não vou conseguir abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu vou abrir ele aqui e vou mostrar pra vocês direitinho como que ficou, tá bom? E vou passar as medidas pra vocês. E assim ficou, meninas, ó. O nosso tapetinho finalizado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Os detalhes dele pra vocês. Ele ficou aqui com uma medida. Uma medida de 77 de comprimento por 48 de largura. E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam. E se fizer, me marque lá. E vou postar, me marque. Que eu quero ver a combinação de vocês de cores. E eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Que deixem o seu like pra ajudar no crescimento do canal, tá? Ative o sininho das notificações. Pra ser avisado toda vez que eu postar uma aula nova aqui no canal. E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Até a próxima. Se cuidem e fiquem com Deus. Obrigado.